Falar do auxílio moradia. Auxílio moradia, seu presidente, deve existir para quem não tem onde morar. Auxílio alimentação deve existir para quem não tem o que comer. E a gente tem uma máquina pública, inchada, agigantada, repleta de espaços como esses. E não vamos dizer que é só a classe política, vamos avançar no poder judiciário, vamos avançar em todos os espaços da máquina pública para acabar com essas distorções. Não dá mais para juiz no Brasil receber auxílio moradia. Está errado. Todos nós sabemos que está errado. Não, mas é uma compensação. A gente não está mais em tempo de ter compensação. Não cabem mais compensações. É preciso ter uma mudança radical em direção daquilo que é correto. Não adianta mais puxar um pouquinho para cá, um pouquinho para ali. Não dá mais. E é esse o embate. E é o...